Olá pessoal, estou aqui do lado da minha composteira, vou mostrar para vocês hoje como colocar cascas de melancia nela, vamos ver? Então, primeiro de tudo, nós não podemos colocar aqui uma casca de melancia inteira, né? Porque as minhocas correm o risco de morrerem afogadas. E outra coisa, vai tapar muito aqui a caixa, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos picar essa casca, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui tem um quilo da casca da melancia, tá? Essa melancia que eu comprei deveria ter mais ou menos uns 10 kg, então provavelmente a metade dela era casca. Aqui é só uma parte da melancia, tá? O que eu fiz? Eu cortei em cubinhos, aqui uma parte porque o resto eu já coloquei aqui dentro, né? Já está tudo aqui. E vou deixando na geladeira e vou pegando aos poucos. Então, todo dia eu vou vir aqui e vou colocar um pouquinho, ó. Eu vou já colocar dentro da matéria seca. Então, eu vou botar um pouquinho para vocês verem como que eu faço. Depois que preenchido todo esse espaço, né? Nós vamos colocar a matéria seca novamente em cima. O que é importante fazer isso? Primeiro que nós estamos colocando aqui só um tipo de material, né? Que não é o ideal. O ideal é sempre colocar com mais coisas juntos. Claro que no fim do dia eu vou colocar o que eu consumi lá de dia, né? Lá na cozinha que já está sendo guardada e vou colocar aqui, né? Não vai ficar só melancia. Feito isso, nós vamos colocar a matéria seca novamente em cima, né? Vamos tapar bem, ó. Para não encher de casca, só casca, né? Todo dia nós vamos vir aqui e colocar um pouquinho. Não tem problema de deixar na geladeira vários dias. Essa aqui, só para vocês terem uma ideia, ó. Já está há dez dias na geladeira. Ela está com o mesmo aspecto de quando eu cortei ela. Então, tranquilo, não criou cheiro. Está bem guardadinho. O potinho está fechado aqui com tampa, né? E assim nós vamos colocando. É bom lembrar também que a melancia, ela é rica em nutrientes, né? E na casca, só para vocês terem uma ideia, ela tem potássio, que é muito importante depois para as plantas. E se a gente colocar isso aqui no caminhão do lixo normal, olha quanto de peso que vai lá para o aterro sanitário, né? Quanto que nós vamos estar gastando, né? Para mandar isso aqui para o aterro. Então, o ideal mesmo é compostar. Dá para fazer outros... Dá para fazer adubo, né? Dá para fazer outros materiais também, reaproveitar de outras formas a melancia. Mas aqui eu estou mostrando para vocês como a gente pode fazer para compostar ela. Então tá, pessoal. Se gostaram do vídeo, dá um curtir lá e tchau, tchau.